só lembrando aqui pessoal, a entrada do riacho grosso é essa aí ó, primeira à esquerda aí ó, sentido reto, certo e zanaro, viu, só pra lembrar vocês que tá pegando essa tragédia aqui de volta e meia, ó, só pra vocês não errar a estrada, viu, falou então, velho. Vamos pro outro vídeo, abraço, fico deus.